E aí, beleza galera? Então vamos lá, mais um tutorial aqui, rapidinho. Primeiro vamos ler a regra do concurso, verde e amarelo, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Já tá na botija aqui, ó. cvadx.org barra regulamento barra, tá ok? Esse é o endereço, tá bom? Esse é o endereço aí oficial, tá? É, aqui ele conta uma breve história, né? Tenente, o pessoal que fez e tudo, né? Esse é o 62º concurso verde e amarelo, é uma integração entre os militares e a comunidade área madrídica civil, né? O início vai ser amanhã, sábado, é 21 horas do terceiro, ou seja, a hora do terceiro são três horas a mais do que a nossa aqui, a hora da International Time, né? GMT Greenwich Minute Time, é lá onde fica a cidade de Greenwich, na Inglaterra, tá? Ali isso foi feito o marco zero, né? Por opção, poderia ser em qualquer outro lugar, tá? Mas então ela tem três horas de fuso horário pra gente, é bom porque é todo mundo fica no mesmo horário, entendeu? Então eles decidiram, isso aí foi muito inteligente. Então o início é no... são 18 horas a hora local, tá? 18, 19, 20, 21, 3 horas, né? São 18 horas amanhã, né? Inicia o CW, termina no domingo também às 18 horas, tá bom? A partir de CW vai ser no próximo final de semana, tá ok? A mesma coisa. Então vamos dar uma pensalada aqui rapidinho nesse aí. Cinco aparelho de Young Lady, tá? Classe A, B ou C exclusivamente para a Rádio Amadoras. Mulheres trabalhando na operação no registro, são executadas por uma pessoa, só pode ser operada por uma operadora, um operador, apenas um sinal transmitidos de qualquer momento, ou seja, não pode ter outro operador ali operando também duas mulheres. A potência de saída não deve existir. A máxima perdida pela legislação em vigor. Bom, se ela for uma classe A, ela pode operar com um quilo e meio, B, acho que um quilo, né? E C, 100 watts, né? Não é a primeira colocada internacional. Primeiro vai ser o... Vai concorrer internacionalmente. Alta potência, ele já fala aqui, ó. Não deve exercer mais de 500 watts, né? 1.500 watts. Nenhuma banda, isso aqui é um agressor. Baixa potência low power, potência total, não deve exercer 100 watts. Cara, pra tu operar com o seu watts, tu tem que fazer tanta coisa na estação que até desanima. Operar com 500 watts, tira esse milhão aqui, opera com 500, tu vai chegar do mesmo jeito. Vamos lá, vamos lá. Você parou outro papo. Single operators, single band. Você vai operar um operador em uma banda. 10 metros, 15 metros, 20 metros, 40 metros, 80 metros, ou 160 metros, né? Esse ano entrou 160 metros. Trabalhados operação no registro são executados por uma pessoa só, um operador, né? Apenas um sinal é permitido, a qualquer momento, a mesma coisa. A potência de ser não deve exercer a máxima permitida, mas eles já são tranquilos, né? Já falou aqui da potência, é uma coisa que ele ensina. Tá? Potência abaixo tem um watts. Eu vou subir aqui mais pra poder ele é melhor. Porque eu sou meio hiperativo. 5 player Albany QRP. Ou seja, o QRP vai ter que operar todas as bandas. Já tá exigendo aqui. Operar o autor único, todas as bandas, QRP 5 watts. Todos os trabalhos eles são ser a mesma coisa. Pela pela pessoa, apenas um sinal transmitido, potência total de saída, deverá ser de 5 lá de premiação, primeiro colocado nacional, primeiro colocado internacional, C92 Prêmio. Single Operator All Band. Aí já é outro papo, tá? Aqui já é 100 watts. Ou ele pode operar com high power, né? 1500. Operador único, todas as bandas, todos os trabalhos de operação executado pelo mesmo operador. Apenas um sinal permitido, aquele nasce todo, potência de saída, de acordo com a sua classe. Tá? Vai ter prêmio pelo primeiro quadro na colocada nacional, internacional. Aí ele diz aqui, alta potência 1500 e a potência abaixo tem um watts. Né? Ali tem o TB. Que entrou esse ano, que é muito bom, gostei dessa aí. É, 5 Operator TB, 3 Bander, né? O único operador, 3 Bander, 10, ele tem, ele pode operar, ele tem direito a operar nas 3 Bander, 10, 80, 60, 60. Mesmo que você não opere 160, você pode operar essas duas bandas e mandar bem e ganhar essa, 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 ela, esse, como é que diz, cara? Não é modo, não. categoria, pronto. Você pode entrar nessa categoria, operar bem 10 metros, bem 80 metros, e 160, se você não tiver um deno, não deu, você não, não, não vai ter contato, se você quiser, mas você pode ganhar com 10 e 80, fazendo bastante contato, de repente, o que ganha, às vezes, nem tem também, uma banda dessas, você tem as 3, manda ver nas 3, que vai ser show, para todos os trabalhos da operação, eles serão executados por uma pessoa, um operador, de apenas um sinal, pessoal, esse vídeo aqui, vai ser só, para quem está no grupo do WhatsApp, eu não vou abrir esse vídeo aqui, para o canal, então, vocês podem fazer pergunta no WhatsApp, é a vontade, que eu vou estar aí, para resolver isso, aí com vocês, até amanhã, porque quando eu entrar no contexto, eu não, não vou me encontrar mais no WhatsApp, até porque não é permitido, apenas um sinal transmitido, permitido em qualquer momento, de potência, saída não deve descer, potência máxima permitida, para desligação em vigor, premiação para o primeiro colocado, nacional e internacional, alta potência, 1.500 watts, bom, por exemplo, você é um adivador classe C, eu acho que, essa tribande aqui, é uma categoria, para o classe C, não acho legal, classe A, ganhar nessa categoria, tudo bem, ele quer operar 80, adora 160, ele tem muita potência, ele quer testar as antenas dele, mas, eu acho que, essa categoria aqui, nós deveríamos, deixar exclusivamente, para o classe C, porque são as frequências, que o camarada pode operar, tudo bem que em telegrafia, o classe C pode fazer 40 metros, ele pode fazer, qual outra, 15 metros também pode, só não pode 20, então, aí, na parte de telegrafia, já muda a história, tudo bem, parte de forninha, é que aí, o classe C não pode fazer 40, não pode fazer 15, e o cara não pode fazer 20, então, essa aqui, vamos deixar para o classe C, eu, por exemplo, penso assim, não vou me meter nessa, eu tenho até um tela para 160, mas eu nem, nem pretendo, entendeu, eu não sei, eu não sei nem como eu vou estar, depois, quando a gente tiver no novembro, no Mike Mike, eu vou explicar vocês, aqui é single operator militar, operador único militar, todas as plantas militares na ativa, reserva renumerada, reformadas, aspirantes, segundo oficiais, sargento, três forças armadas, auxiliares também, polícia militar, corpo de bombeiro, também bate mil, ele bate 599 mil, você vai bater 599 RJ, ou 599 SP, no teu estado, ou se você for que RP, 599, a gente vai chegar lá, é operador registro executado por uma pessoa, alta potência, e não pode, single operator, ARAE, é operador de todas as mães, exclusivamente para rádio amadores brasileiros, membros do projeto RAEB, rádio amadores, amigos do exército, constam na lista de cadastro do CRAEC, todos os trabalhadores da operação do registro executado por uma pessoa, a mesma coisa, aí para a lista dos cadastrados no CRAEC, se você quiser dar uma olhada aqui, você dá uma olhada, eu não sou cadastrado, então, não vou, eu não sei o que ele passa, mas acho que ele passa o mesmo estado também, aqui embaixo a gente já vai ver, categoria multi operador, multibanda somente, se você for operar multi operador, você vai ter que operar todas as bandas, multi operador único, só com um transmissor, são várias pessoas, vai, pega você um pouquinho, tá, aí cansei, pega você lá, João, pode ter 100 pessoas, tá, no log, quando você botar ali no só a POX, eu vou te explicar lá no novembro, onde você coloca o prefixo da galera, tá bom, pode contribuir com pontuação durante, então, mais de uma pessoa, pode contribuir com pontuação no final, durante o período oficial de competição, apenas um sinal transmitido, mas tem que tomar cuidado, com esse multi operador, se tiver um classe operando 20 metros, o classe C entrar, e tiver fazendo 20 metros, ele não pode, tá, ele só pode fazer as bandas, que o classe C pode operar, então aí, se bem que vocês vão ter o prefixo, é um especial, né, para esse tipo de operação, tá, mas o claro, tem que ser, vocês tem que entender, que o regulamento, é cada um na sua categoria, tá, ok, eu sou classe A, tô operando lá, em 20 metros, você cansei, aí, pô, João, dá uma força ali, que eu cansei, aí você vai lá para 80, vai para a banda que você pode, 40, você pode, telegrafia, mesmo, né, é, alta potência, mesmo esquema, meio que, aí já tem que baixar a potência, tá vendo, aí já não pode mais ser, categoria multi operador, se tiver um classe C, operando, aí já tem que baixar para 100 watts, aí não pode entrar como, como alta potência, tá, porque agora se só tiver pessoal da classe A, assim, aí eles, podem operar, botar como, já aconteceu comigo, já fui com a Té, já fiz isso, e todo mundo era classe A, e deu para voltar, então, tudo bem, multi one mil, militar, transmissor único, single transmitter, estação, multi operadores, localizados em unidade militar, ou instalações, justiça militar da União, mais de uma pessoa, pode contribuir para a pontuação, no final, durante o período oficial, da composta, civis ou militares, operando estações, dentro de organizações militares, das forças armadas, ou assiliares, auditorias, da justiça militar da União, edifício da sede superior, tribunal militar, tiros de guerra, e juntas de serviço militar, nos municípios, potência de saída, não deve exercer, a potência máxima, permitida a analisação, em vigor do país, premiação primeiro colocado, nacional e internacional, tá, esse aí já é mais para os militares, mas pode ter civil lá, não é, pode ter civil também, ser convidado por algum militar, de uma instalação, HQ, transmissor único, cinco operador, labs, associações, né, o grupo CDR, tem vários grupos aí, né, reconhecidas pela IA, tá, HQ, são as labs, né, mais uma pessoa pode contribuir, os internacionais tem as deles, né, a gente sabe que eles batem HQ, pontuação durante o período da competição, apenas o sinal transmitido, aí é a mesma história, legislação do país em vigor, premiação primeiro colocada, nacional e internacional, multi-tube, multi-operadores, com dois transmissores, uma fica chamando numa frequência, e o outro fica de runner, fica procurando, no novembro, o Mike Mike, eu vou mostrar, uma pessoa pode contribuir, para a pontuação final, durante o período oficial da competição, um máximo de dois sinais transmitidos, é permitido a qualquer, ou seja, pode transmitir sinais ao mesmo tempo, mas tem que estar em banda diferente, tá bom, então um fica caçando em banda diferente, e batendo, pegando os multiplicadores, qualquer um dos transmissores, pode trabalhar com as que, todas as estações, uma estação pode, você pode mudar, agora eu estou caçando, você agora vai, vai caçar, eu vou ficar como runner, vou ficar só numa frequência chamada, uma estação, só pode ser trabalhada, uma vez por banda, se o runner trabalhou, aquele camarada, mas vai estar ligado, um computador no outro, entendeu, então quando um runner, trabalha uma estação, você não pode trabalhar ela também, senão vai ser um dupe, e aí ele, é ponto retirado, não é considerado um dupe, normal, por exemplo, se você tiver com um rádio só, eu, por exemplo, cinco operador, estou lá em dez metros, fiz um camarada, aí sem querer, fiz ele de novo, na pressa, sem não escutar o prefixo dele, fui lá, batir, fiz ele, não tem problema, não tem problema, porque vai bater o contato, que foi executado primeiro, o outro vai ser dispensado, potência de saída, não deve ser, coluna 80, no modo cabrilho, como é que é, potência permitida, em vigor, o logo deve ser iniciar, com o transmissor, fechada, que é a sua coluna 80, no modelo que é só cabrilho, para concursos, módulos CVA DX, estações Tio, lá no módulo tem, isso, eu vou te mostrar lá, quando a gente for para lá, eu estou ainda dando uma lida, aqui no regulador, overlaid, subcategoria, cento de dados, rock, novato, operador único, pessoa que é novata, só tem 3 anos de licença, ele pode participar dessa categoria, tá, ser sido licenciado 3 anos, ou menos, ou menos, se tiver um ano, só de elevador, 2, a competição, inicia na data da primeira licença, do campus Apox, e aí você tem que colocar lá, lá no campo só Apox, tá, que você é, a data que você inicia, nunca ter participado de um CV, e nunca ter participado do CVA DX, com outro indicativo, ainda tem essa, não pode ter participado, com indicativo IP especial, foi lá, ajudou, e o teu indicativo vai sair lá no seu Apox, depois eu vou mostrar onde fica o seu Apox, ser executado por uma pessoa, operador, apenas um sinal transmitido, permitido, em qualquer momento, mesmo esquema, tá, premiação primeiro colocado, nacional e internacional, overlay, então, para novato, beleza, tem CW, SSB, Teen, Teenager, né, operador único, até 17 anos, todos os trabalhos da operação, eles são executados pelo rádio operador, apenas um sinal transmitido, permitido, a potência máxima, não deve ser sem morte, indicativo de licença, sinal do operador, tem que estar no nome do operador, premiação, para colocar na sala de interação, field day, demonstração, estação que vai estar operando num parque, vamos dizer assim, para participar da categoria, a estação deverá estar montada, localizada no público, inclusive, colégios, escolas, universidades, faculdades, grupos de escoteiros, afins, mais de uma pessoa pode contribuir para a pontuação final, no período oficial da competição, antigamente, não, esse era o concurso, ele não concorria, apenas um sinal transmitido, é permitido, a qualquer momento, potência de saída, não pode exercer a potência máxima, permitida pela legislação do país, ou apresentado, deve ser compatível, com as classes, está vendo, o log apresentado, deve ser compatível com as classes dos operadores, premiação para o primeiro colocado nacional, solicitamos, se possível envio de fotos da operação, está vendo, para confirmar, ele pede foto, antigamente, esse não concorria, agora está concorrendo, Marinho, classificação dos clubes, somatório da pontuação de todos os integrantes, premiação para o primeiro colocado nacional e internacional, o nome do clube, indicativo deve ser exatamente igual ao nome constante na relação publicada no site do CVA, com o teste, qualquer outro cara que terá mais, é os clubes, isso é para se preocupar com os clubes, aí ele tem que operar lá, lábre, ele tem que escrever lábre, que o clube dele foi lábre, eu, por exemplo, sou PY, sou do AX, sou do clube Rio de X Group, aí eu estou operando o PY, como eu já fiz em outros contextos, eu não estou pontuando para o Rio de X Group, eu tenho vontade de colocar lá, pô, Rio de X Group, eu não tenho, mas eu na hora, eu vou lá e coloco lá, abre e a gente volta, porque afinal de contas, eu estava operando com o prefixo de uma HQ, de uma associação, então eu estou representando todos os sócios, todos os, todo o corpo de diretoria, presidente, eu estou ali, eu estou ali, marcando presença, eu estou me responsabilizando, não, eu estou, qual é a palavra? Eu estou representando essa associação, então eu não posso botar o nome do meu grupo, é isso que ele está falando aqui, mensagens, estação da diretoria, essa vale ponto para caramba, papatão 2 CVA, tem que trabalhar de qualquer maneira, RST mais CVA, ele vai bater isso, 599 CVA, se for em telegrafia, em fone, ele vai bater, vai falar 599 CVA, estações de Labre, associações de animadores, reconhecidas pela Iaro, são aqui no Brasil, a Labre, todos os estados, e a Iaro tem do mundo inteiro, ele vai bater 599 HQ, tá bom? HQ, ou 59 Hotel Quebec, estações, pode cuidado com o Ronon Lulú, que às vezes fala, Ronon Lulú, é o Hotel Quebec, Ronon Lulú, Quito, eles falam, estações localizadas em unidades militares, eles vão passar 599 mil, ML é bom, isso aqui vale bom, 599, adoro pegar os militares, estações brasileiras, a gente vai passar a nossa unidade federativa, a minha no caso é RJ, aqui no caso ele botou Rio Grande do Norte, RN, unidade federativa do seu estado, o QRP, o que o QRP vai passar? Vou deixar lá para cima, subindo mais aqui, fazer rapidinho esse vídeo aqui galera, 5 porque eu ainda tenho que botar, fazer o do 9 mil, RSTQRP, 599, Young Lady, para passar, e Yankee Lima, 599 Yankee Lima, 599 Yankee Lima, Teenager, 17 anos, vai passar Teen, tem que ter paciência com a turma do Teen, sabe? Eles ainda estão aprendendo, a gente tem que ter paciência, e há muita gente em cima deles, porque eles valem mais pontos, então fica uma galera perturbando eles, coitados, eu fico até com medo do rádio, estação Romeu Alpha, rede auxiliar do Exército Brasileiro, cadastrado aquele esquema da relação, lembra? Ele vai bater RB, Maneiro né? Estação Field Day, demonstração, vai bater FD, Field, as estações fora do país, vão bater DX, ok? Acho que mesmo as, as HQs lá, fora do país, sendo live, então já esquece aquilo que eu falei, fora do país, pode ser até uma, associação lá, tipo, que tem lá, deixa eu ver, da Alemanha, como é que é o nome? Delta Alpha, Romeu Charlie, Dark, ele não vai botar Dark, aqui ele vai botar DX, foi bom a gente ter visto, CRP, até o 599 CRP, militar 1000, young lady, HQ são as labres, do Brasil, né? Teenagers são os novatos, meninos de 17 anos, FD, Field, Field Day, quase que eu esqueço, chamada geral, CQCVA, tá? CQCVA, CQCVA, papainho aqui, um AX, papainho aqui, um AX, você vê que você quiser, pontuação, serão válidos todos os, porque as suas confirmadas, com estações trabalhadas, uma vez por banda, tá? Cada banda, você pode trabalhar a mesma estação, tá? Em outra banda, estações brasileiras, contato com estações do Brasil, valem dois pontos, contato com estação DX, valem três pontos, estações que são DX, não é o nosso caso, vale um ponto, para a estação do mesmo país, e um ponto para a estação de diferentes países, só que com o Brasil vale três pontos, para forçar eles a trabalhar em estações do Brasil, apontar a antena para cá. Todas as estações, estação diretora do CRAEC, Papa Tango 2, vale dez pontos, esse aqui, ele não participa do contexto, tá? Mas ele dá dez pontos. A estação militar, Young Lady, Team, Field, militar, botão militador, HQ ou RB, dos animadores amigos do Brasil, cinco pontos, independente do país. então se tiver uma Young Lady da Alemanha, ela vai ganhar, um teenage lá da Alemanha vai ganhar, um Field Day lá da Estados Unidos vai ganhar, um militar lá de, não sei, acho que aqui ele teria que bater DX, sabe? HQ também, ele deveria que bater DX, tá? Aí ficou meio aberto aqui. estações CRP, três pontos, independente do país. Acho que podia valer mais também. Validação do QCO, com a estação que não enviou o log, será válido o indicativo que aparecer pelo menos em cinco logs. Ou seja, se tem alguém lá que faz contato contigo, o cara, pô, sei lá, o cara faz contato contigo e está lá em outra, tu joga ele no teu log, cara. Eu jogo, jogo geral no log. Com a mesma estação em bandas diferentes, será validado desde que o QCO na outra banda tenha sido feito no intervalo de cinco minutos ou mais. Para mudar de banda, você tem que estar com cinco minutos, tem que permanecer cinco minutos na banda. Caso você mude, você está lá em dez metros, beirei, eu estou trabalhando pra caramba. Aí tu foi para oitenta, e não tem ninguém, mas tu fez um contato, aí tu tem que ficar cinco minutos ali, para poder voltar para os dez. Se tu não fez contato nenhum, aí tu pode voltar para os dez, tá? Mas faça o contato, tá? Pintor faz, cara. Indicativo, às vezes eu nem olho para isso aqui, cara, sai fazendo. Indicativo presente, apenas em um único log, serão denominados como um único, considerado como um erro. Se aparecer um cara lá, chamando DX, PY6, Maikininha, mas ele não participa de Contex. Mas ele está sempre em quarenta metros, chamando ali, o SAMU. Então, o pessoal vai, eu falo com ele, porque se outros falarem com ele também, aí eu vou ganhar ponto. Entendeu? É assim que eu faço. Multiplicadores, dois tipos de multiplicadores serão utilizados. multiplicador por diferente unidade federativa, né? Por banda. Cada banda, cara, isso que é bom. Cada estado que você trabalha em, cada banda vai ser um multiplicador. Isso é muito bom. Para você operar em outras bandas, e pegar outros multiplicadores, e multiplicando para caramba. Quanto mais multiplicador você pegar, você arrebenta. Pessoal você jogando em 28 e 14, somam dois multiplicadores, vezes dois. O ponto dele multiplica por dois. Multiplicador diferente por país. cada país, Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, tudo vai em um multiplicador. Por exemplo, KM2 logado em 28 e 24, aí ele só somou um. Já o país, uma vez só. Mas vai valer os três pontos, você ganha os pontinhos. Atenção, o modo 91, estações, mensagem, como é que tem de 1000, YMT, CRP, não estão sendo contabilizadas, com o multiplicador não é. Multiplicadores de UF. Mas no programa de apuração do CVA, serão. Ah, tá. O militar que estiver operando em Goiás, e eu trabalhar ele, eu estou ganhando o ponto dele, que é 5, mais o multiplicador dele pelo Estado. Ok? No programa parece que não multiplica como Estado. Então não se preocupe. Permitir o contato com o próprio país, para que é de multiplicar. A gente pode fazer um contatinho com o nosso país, para pegar um multiplicador. Construção do próprio país. Ah, isso é de lá fora também, né? Eles podem pegar lá o multiplicadorzinho. É Estados, Unidades Federal, né? Ah, o que é que você vê? Tem tudo isso aí. Tá bom? Potação final é a obtida da seguinte forma. Soma dos pontos multiplicado pela soma dos meus criadores. Tem muita. Penalidades. Anotação incorreta do indicativo, perda do QSO para quem anotou errado. Anotação incorreta da troca, perda do QSO para quem anotou errado. Duplicação de QSO, não há penalidade, porém apenas um contato será validado. É sempre o primeiro. Divergência de banda. Perda do QSO para ambos. Trocou de banda? Lembra de trocar lá no novembro, se você não tiver com o cabo CAT ligado ao computador. Divergência de QTR com 5 minutos. É muita coisa. 5 minutos para você ter essa perda de QSO. Se vocês aqui do grupo, alguém não tiver como fazer via computador, só puder fazer no papel, prepara já uma listinha aí com as colunas. Data, indicativo, bota um espaço maior, telegrafia, CW, o horário. Primeiro bota indicativo, horário, banda e modo. Porque o modo vai ser todo CW, mas a banda você vai trocar. E o Exchange. Você faz isso no papel e depois me manda, entendeu? Porque eu vou e boto para você no... Eu jogo no computador para você. Mas vou precisar de mais detalhes depois de você. Em vídeo do log em papel ou formato diferente de cabrilho, não serão aceitos pelo sistema de apuração. Então você manda para mim, que não vai ter problema. Esse vídeo aqui é só nosso, aqui do canal. Então vai ser só entre a gente. Eu não sei quantas pessoas têm. O uso desses Clutter permite. A gente pode usar o Spot, né? Proibidos. É proibido você se auto-exportar, pedir alguém para exportar, ficar falando pelo WhatsApp, pô, estou na frequência tal, operadores assim, anuncia para qualquer... Cara, eu me desligo do mundo. Meio digital, artificial, isso aqui é depois que vocês dão ali. Todos os transmissores e receptores tem que estar a 500 metros, né? Eu não tenho nem cabo para o pincel para estar com mais do que meio quilômetro. E cara, esse aí é um... Esse aqui, cara, que eu tenho que pegar ele. É um copinho safado, né? Tem que marcar ele com a minha casa de madeira. Todos os transmissores e receptores... Vou assistir a uma coisa. O que é? O transmissor e receptores de antena, estação de... 500 Kron, né? Estação, esteja conformidade com o item. Matei ele. Desculpa aí, galera, mas está apitando aqui hoje. Copinho que eu tenho que matar. Minha casa é toda de madeira. Eu não posso dar mole. Todo lugar, bem toda uma poada. Ferrou, eu vou ter pisado a contra mim. Ih, rapaz. Desculpa aí, galera. Desculpa aí, mas é porque... Eu tenho que ir para a parada de copinho aqui, para eu não posso dar mole aqui na minha casa. Ela é toda de madeira e eles querem fazer. Querem comer toda madeira dela, né? Não posso deixar isso acontecer. O queijo. Bom, gente, vamos lá, então. Vamos continuar aqui, porque senão não vai dar. É uma estação que esteja com conformidade, eu entendo assim, né? Não será. Recursos, denúncias, para todas as ervas, regulamento. Tá? Logo que você não recebeu, de vir e-mail, tá? Vem e-mail. Modo CW para o e-mail. Tá, 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 tá. Aqui no CW. Eu mando por isso que você tem que ficar de olho aqui, ó. Tá, para você chegar depois aqui e pegar o e-mail. Tá bom? Qualquer coisa, a gente tira dúvida aqui no grupo. Relação de logs recebidos, vai estar mostrando, né? Para validar a pontuação do seu clube, tem que ser inscrito em letra maiúscula, tá bom? É, software recomendado a vender no Mike Mike. A gente vai partir para ele agora. Desde já, 19, blá 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 blá. Logos publicados. Ponto final. Fui. Acabou. Tá bom? Um abraço, galera. Ficou muito bem por aqui.